E a estação da memória em Joinville ficou lotada para a passagem da Maria Fumaça, que veio toda decorada para o Natal. As crianças, as famílias aproveitaram para fazer aquele registro e também interagir com um bom velhinho. E continua hoje, lá no Planalto Norte, vejam. Este é o ponto de encontro, a estação da memória, na região central de Joinville, já bem mostrada no fim da tarde. Com quem você veio aqui? Eu, a minha mãe, a minha esposa, o meu netinho e as sobrinhas. Venhamos ver a locomotiva, participar aí dos festejos natalinos. Está empolgada? Sim. E aí, o que você está esperando ver? O Papai Noel. Quero uma proposta que a criançada adora, junto o bom velhinho, a famosa Maria Fumaça. Não é à toa que muitos pequenos estão aqui, animados e na expectativa. Até o cachorro marcou presença. E por que não vir com a família toda? A Zilma já achou até o cantinho dela. Está reservado. Tem uma cadeirinha para poder acompanhar a passagem. É, os idosos têm que sentar, né? Porque em pé cansa. Quer dizer, vai acompanhar aqui numa posição privilegiada. Com certeza. Feliz Natal para todos. É muito bom, porque é pela primeira vez que eu me sento aqui para ver a Maria Fumaça. A gente fica só nas redes sociais, buscando saber onde está acontecendo as coisas legais na cidade, né? Que a nossa cidade esse ano está de parabéns, com vários atrativos, né? Para a gente trazer a família, curtir esse clima natalino, de férias também, né? Tem que aproveitar. O Miguel já viu a Maria Fumaça passar. Ele tem boas lembranças. Outras, bom, vou deixar lhe falar. Tem que tomar cuidado, porque da última vez eu fiquei muito perto e o vapor vem todo em mim. Eita, nós. Você queimou todo? Me queimei. Meu Deus do céu. Então hoje está mais esperto. Estou mais esperto. Demorou. Chegou às nove horas. Mas ela veio. E toda a gente tem nada. Cerca de oitocentos metros de LED. Fabricada em 1950, é a única desse modelo em circulação na América do Sul. As crianças não perderam tempo. Fizeram pose para foto. E lá estava o Papai Noel. Na carona, no último vagão. A Maria Fumaça seguiu viagem para Guaramirim e fechou a noite em Jaraguá do Sul. Neste sábado, a atração será no Planalto Norte. A locomotiva faz a primeira parada em São Bento do Sul, sete e meia da noite. Depois vai para Rio Negrinho, o último destino de um percurso de 21 cidades, que começou no Paraná e vai se encerrar em Santa Catarina. Paraná e vai se encerrar em Santa Catarina.